Ovo Babassu Ovo Babassu Ovo Babassu Ovo Babassu Ovo Babassu Ovo Babassu O babassu no estrangeiro, é óleo do Maranhão. Oi, é broto do brasileiro e o orgulho da nação. E o orgulho da nação. Vamos quebra-có, babassu, quebra-có. Có, babassu, quebra-có. Có, babassu, quebra-có. Có, babassu, oi que rola no chão lá no Maranhão. Oi, que rola no chão lá no Maranhão. Oi, que rola no chão lá no Maranhão. Có, babassu, quebra-có. 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 Có, babassu, quebra-có.